Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito, como é bonito ouvir teu coração. Olá caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. É com alegria que vamos refletir um pouquinho a mensagem da liturgia da palavra deste quarto domingo da quaresma. Nós temos uma mensagem central para nós no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14 a 21. É aquele encontro de Jesus com Nicodemus, Jesus diz a Nicodemus, Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Essa primeira parte deste Evangelho mostra para nós aqui a importância de olharmos para Jesus, a mensagem que Jesus crucificado traz para nós, a mensagem de um Deus que nos ama, um Deus que dá a sua vida por nós. É um ensinamento também de que nós precisamos nos identificar com Jesus. Crer em Jesus aqui, ter a salvação, ter a vida eterna, não é só a gente professar as palavras do credo, mas é de fato nós identificarmos a nossa vida com Jesus, que é a de servir aos irmãos e irmãs, dar a sua vida em serviço dos irmãos e irmãs. É isso que Jesus nos ensina. E aqui depois, uma segunda parte do Evangelho diz assim, Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. É um trecho meio polêmico, fala de condenação, de julgamento, mas aqui o julgamento, a gente for ler mais ainda o Evangelho até o final, fala que o julgamento é justamente a rejeição da luz que é Jesus, a pessoa de Jesus. Não é o Deus que quer condenar. Deus amou tanto o mundo que deu sua vida, deu seu Filho para nos salvar. Ele quer que todos nós nos salvemos, mas Ele quer a salvação para todos nós. Mas as nossas atitudes, as nossas escolhas diante de Jesus crucificado, diante do amor imenso que Deus tem para conosco, são essas nossas atitudes que vão mostrar a nossa condenação ou não. A primeira leitura, o livro das Crônicas, segundo o livro das Crônicas, diz também lá que todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs. profanaram o templo do Senhor em Jerusalém, tudo isso. E como consequência disso, houve a invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportou, levou aquelas pessoas que não morreram, que eles não mataram lá, levou essas pessoas para o exílio. Também aqui o profeta, ele vai denunciando, o profeta Jeremias havia denunciado que o povo não respeitava as leis de Deus, que dizia que no sétimo ano deveria descansar a terra para que os pobres pudessem sobreviver com aqueles alimentos que estavam lá e os animais também. E as pessoas não produziam cada vez mais, não estavam esquentando a cabeça, não estavam preocupados com os pobres, e nem com a natureza. Então tudo isso aí traz consequências. Mas assim, no final, ainda depois disso, que Deus, ele envia Ciro, um rei lá, o pagão do rei de Persa, do reinado de Ciro, o rei da Persa, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Então o Senhor moveu o coração, o espírito de Ciro, e ele decretou que todo mundo poderia voltar para a sua terra, aqueles que estavam deportados, libertou as pessoas da escravidão, e disse que as pessoas poderiam também retomar a sua religião. Então ele até incentivou o pessoal a reconstruir o templo de Jerusalém. Então Deus usou de um pagão para mostrar para o povo que ele quer recomeçar conosco a nossa vida. Então isso aqui mostra assim, não é que Deus castiga, mas são frutos das nossas ações, as nossas escolhas têm consequências, precisamos levar a sério a nossa vida. Por exemplo, a título de exemplo, um casal, marido e mulher, quando eles não vivem o amor, não vivem o respeito, vivem uma infidelidade mútua, o que vai acontecer com essa família? Não respeitam os filhos? O que se espera que aconteça com uma família dessa? Então assim, ou seja, as nossas atitudes têm consequências, é preciso que diante de Deus, nós possamos tomar a decisão certa, de seguir os seus passos, amar como Jesus amou. E a carta aos Efésios, nós ouvimos também na segunda leitura, diz que Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estavam os mortos, por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. E diz que tudo isso é graça de Deus, nenhum de nós pode se gloriar, achando que a salvação é fruto das nossas obras, ela é fruto da misericórdia de Deus. Ora, se é misericórdia de Deus, se é dom de Deus, por que então a necessidade das obras? As obras, elas manifestam justamente que a graça de Deus, ela frutificou no nosso coração, está produzindo frutos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesse quarto domingo da quaresma, é um momento de alegria. Deus não quer condenar ninguém, Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa felicidade plena. É importante, é necessário, que nós possamos tomar decisões acertadas. É importante configurarmos a nossa vida, a vida de Jesus, que mostra para nós que o sentido, o valor da nossa vida, está em servir aos nossos irmãos e irmãs, amar a todos, como Jesus nos ensinou. Então, que Deus abençoe você, nesse dia, você possa viver bem a sua vida com a sua família, desejo a todos um bom domingo, e uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Penha, Nossa Mãe, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostra a sua face, se compadeça de vós, volte para vós o seu olhar, e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus que nos ama, e que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Paz e bem. Amém. 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 Amém.